E começa mais um Giro dos Famosos! Hoje vamos revelar os significados dos nomes que as celebridades escolheram para seus pimpolhos. Ousadia e criatividade não faltam, hein? Pra começar, Alicia Keys. A cantora casou-se com o rapper Suisse em 2010. O nome do pequeno, Egypt. Traduzindo, Egito. Acredita? A atriz coadjuvante do filme Homem de Ferro, Gwyneth Peltron, foi casada com o cantor e vocalista do Coldplay, Chris Martin. Desse casamento, nasceu a filha do casal que foi batizada como Apple, ou seja, Maçã. E já imaginou colocar os nomes nos filhos de Fé e Rosa de Domingo? Esses são os nomes dos pequenos da atriz Nicole Kidman com o cantor Keith Urban. Eles são referência em moda e beleza. David e Victoria Beckham. E claro que não poderiam faltar em nossa lista de nomes inusitados dos filhos. O casal são pais do jovem Brooklyn? É isso mesmo! O filho mais famoso de David e Victoria tem o nome de um dos bairros de Nova York. E essa coisinha mais fofa de olhinhos puxados, gente! Que gracinha! Esse é o filho da atriz e apresentadora Dani Suzuki. Suzuki seguiu a mesma ideia do casal Beckham e registrou o filho com o nome de Kawai. O nome é uma das ilhas do Havaí. Em nossa lista de nomes fora do comum, encontramos a cantora colombiana Shakira. Ela é casada com o jogador espanhol Piquet desde 2010. Um dos garotos leva o nome de um time italiano de futebol, Milan. E o outro ganhou o nome de Sasha. Outra cantora que não resistiu em batizar a filhota com o nome nada convencional, Cristina Aguilera. Fruto do relacionamento com Matt Rudler, a pequena filhota recebeu o nome de Summer Rain. Traduzindo para o português, significa chuva de verão. O Giro dos Famosos fica por aqui. Te volta na semana que vem. Até lá!